A parte que diz respeito à experiência profissional, a gente precisa olhar com carinho. Então, vamos lá. Selecione dentre as opções abaixo aquela que você mais se identifica. Então, sobre a sua experiência profissional, que tipo de evolução você já tem em viver aqui? Então, você já foi ou é um empreendedor atualmente, se você atua como um estagiário, como um funcionário, um prestador de serviço. E aqui, alguns dados importantes aqui. A gente queria saber se você já realizou a iniciação científica e participou de alguma entidade, alguma extensão estudantil. Aqui vocês podem marcar mais de uma opção, tá? Especialmente aqui, iniciação científica e extensão estudantil, a gente gostaria muito de saber. Isso é um diferencial no programa. Vale ficar de olho no edital, porque a gente está privilegiando, digamos assim, tem uma pontuação no edital que confere essa diferenciação aqui para quem teve uma vivência de iniciação científica e junto da universidade ou algum tipo de extensão, tá? Então, eu, por exemplo, não tive, apesar de ter uma vida acadêmica, não tive, mas aqui você poderia colocar, sei lá, já foi empreendedor, se você tem um negócio atualmente. Beleza? Vou colocar aqui, então, que eu sou funcionário. Ok. E conforme vocês vão marcando aqui, ó, vocês vão ver que ali, quando você desmarca, eles vão listando as opções que você marcou aqui. Então, não sou um prestador de serviço ou marquei sem querer, eles podem voltar aqui essa opção. Bom, se você marcou, por exemplo, empreendedor, iniciação científica, o próximo campo, ele está falando aqui, para vocês descreverem melhor, então, contar um pouco da experiência aqui desse seu perfil empreendedor. Então, como que é o meu trabalho enquanto funcionário, como que é o meu trabalho enquanto empreendedor e como que foi esse processo de iniciação científica. Muito provavelmente, o processo de escolha, que tipo de pesquisa você desenvolveu, junto a qual pesquisador da universidade, né? Então, junto a qual professor, mestre ou doutor da sua universidade. Beleza? Aqui seria o campo do seu LinkedIn. Então, qual o seu LinkedIn. Quem não tem perfil, deixa aqui parado, vai lá rapidinho, crie um perfil no LinkedIn, super rápido de se cadastrar. E depois, faça aqui o upload do seu currículo. Aqui o currículo Vitae, né? Esse CV. Aqui eu dou uma dica para vocês completarem essa parte. Não tenho currículo ainda, não formatei o meu currículo, nunca pensei nisso. Se você preencher o LinkedIn, vocês poderiam fazer o download do seu LinkedIn. Vou dar um exemplo aqui também, eu vou acessar meu LinkedIn. Então, esse aqui é o link para o LinkedIn aqui do Daniel. Então, aqui eu já estou logado, né? Vocês estão vendo aqui meu perfil. O que eu estou sugerindo aqui para vocês para garantir esse upload muito mais rápido. Então, quem já tem LinkedIn, clica aqui em mais. O meu está em inglês aqui, está more, mas no de vocês deve estar mais. E aí, eu salvaria aqui um PDF do meu currículo. Salvando esse PDF, você salva na tua máquina. E aí, você faz o upload aqui no Santander X, aqui na plataforma de inscrição. Salve e continua. Se você preencheu todos esses dados detalhadamente, esse vermelhinho aqui não vai estar vermelhinho, vai estar verdinho. Eu já vou mostrar aqui na próxima etapa. E aí, você vai me vermelhinho aqui no nosso site. E aí, você vai te colocar.